Bom dia, meninas e meninos! Como eu gosto de deixar a casinha sempre bonitinha, arrumadinha, sempre tem um enfeitinho novo pra gente fazer. E hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer um pezinho de porta agora, certo? Aproveite que você já está aqui no início, começando, ativa o sininho de notificação de novos vídeos, se inscreva no canal, comente, como está você? Tudo bem? Vamos aos materiais! Nós vamos usar, gente, um tecidinho, eu estou usando tricoline, 100% algodão, laranja e duas versõezinhas verdes. Você pode também usar dois de cada, não tem problema, se você quiser fazer ela de duas cores. Lã, uma linhazinha grossa, eu estou usando a cleia, com agulha, areia, isso aqui é um fiozinho de junta, gente, que eu vou fazer um laço, mas vocês podem usar a palha da costa também. Enchimento e o molde. O molde eu vou deixar disponibilizado no meu Instagram, arroa, bendita mariquinha, derline, Márcia, aqui. Vamos cortar! Com o tecido dobrado, nós vamos, gente, ou você marca e corta, ou, como ele é pequeno, você pode vir aqui e corta toda a volta da folha e você vem e faz a mesma coisa no biquinho de trás. Dobra o tecido e corta toda a volta. E vamos também precisar de um retângulo de 45 cm por 20 cm. Vamos costurar! Com o nosso tecidinho laranja dobrado ao meio, nós vamos passar a costura aqui reta. Costuradinho. Nós vamos agora aqui pro cabinho e pra folha. Vamos passar a costura em toda a volta. Aqui não passa. E aqui é a mesma coisa, em toda a volta. Aqui não passa. Quando chegar em todas as pontas, gente, sempre dá uma paradinha e recomeça. Para, e segue. Ó, gente, vamos dar uma cortadinha nessas quinas. Nas pontinhas. E dar uns picotezinhos em toda essa volta curvinha, tá vendo? Com cuidado pra não chegar na costura. Certo? Vamos fazer a mesma coisa no talinho da abóbora, certo? E desvirar. Pegou por aqui, saiu por cá e faz a mesma com esse. desvirar a nossa folhinha. a gente vai na máquina, a gente bateu a costurinha aqui, ó, em toda essa volta. Ó, gente, feito, a gente reserva ele, vamos encher aqui o nosso cabinho. Todinho, enchendo bem, empurrando, enchendo, pra até ficar durinho. Cheinho, gente, a gente dobra aqui um pouquinho e faz um pontinho de alinhava e fecha. E é só puxar, gente. E arrematar aqui. Nós vamos pegar, gente, o corpinho da abóbora. Não esqueçam, gente, de toda vez que você começar a costurinha aqui, vocês darem um retrocessozinho, certo? Pra reforçar, pra quando a gente for virar essas coisas, ela não abrir. E a gente vai fazer isso aqui, ó, esse alinhava em toda essa volta. Alinhavadinho todo, tá vendo, gente, o final da linha? A gente puxa e a gente vai agora, gente, começar a fazer um pra lá. Deixa eu botar aqui que ela não é a minha. E pra cá, certo? Pra gente fechar bem esse fundinho, porque nós vamos desvirar para o direito e ele tem que ficar bem fechadinho. Então, vamos lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Fechadinho, gente, tá vendo? A gente vai desvirar. É pra ele ficar assim, ó, gente, tá vendo? Ó. E aí, nós vamos pegar que a pessoa aqui esqueceu. Ó, gente, dois saquinhos, eu uso dois saquinhos pra reforçar. Isso aqui é saquinho de verdura de supermercado. Aí a gente tem que aproveitar, né, gente, pra esse negócio não ir pra natureza. Então, a gente já usa ele em outro lugar que vai ficar aqui permanentemente. e enchemos com a nossa areia. Normalmente, eu coloco um quilo e meio. Vamos enchendo. Ó, gente, nós vamos enchendo e subindo esse tirando o ar pra ele ficar gorduchinho. Tá vendo? o máximo que puder e gira e dá um nó. Vamos pegar, gente, o enchimento e ir colocando aqui nas laterais. Certo? Porque quando a gente for fazer os gominhos da abóbora, ele vai poder ficar pra né, o formatinho dos gominhos. Vai apertando e colocando. Feito isso, nós vamos dobrar aqui e vamos fazer ó, vai, vem, né, toda essa volta. Chegou no final aqui, gente, é só apertar, ver o tamanhozinho aqui pra encaixar e dar um novinho aqui. Pode dar uma outra voltinha aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui, vai dar a volta todinha aqui. Puxa bem de novo, gente, ó. nozinho. Ó, gente, eu fiz um circulozinho aqui, ó, só pra colocar aqui em cima. cabecinha de coco. Cabecinha de coco. Aí a gente vai agora fazer o nosso gomo. Pode pegar daqui do meio. E nós vamos, gente, ó. A gente acha a costura, gente, daqui e botar a linha bem em cima, ó. E puxa. Certo? Chega aqui no meio. Eu vou fazer oito gomos nela. Vou puxar, viu, gente? Fiz a primeira linha, agora eu vou fazer a segunda. Ó, e a gente puxa, a gente vai formando o gominho, certo? E daqui, agora já ficou melhor. Nós vamos fazer uma daqui pra aqui. e outra de cá pra cá. Chega aqui, ó, no meio. Pega aqui pra prender, ó. e faz a última. Vê, tá certinho. E dá o nozinho pra arrematar. Arrematou. aí, nós vamos pegar o nosso talinho, passa uma colinha aqui no fundinho, coloca aqui no meio e segura. A folha, nós vamos dobrar aqui e fazer um franzidinho aqui na ponta. dá um nó. E chega aqui no ladinho e coloca aí, ó. Aí, gente, a gente faz um laço. eu coloquei aqui, gente, três, seis, nove, onze fios. Tinha doze. Ah, cheia! Doze fios. E a gente vem aqui e dá um laço. vai acertando o laço, tá, gente? Acerta e cola e segura. Olha a nossa bólvora pronta. Gente, a bólvora me lembra um vídeo que eu vejo o cachorrinho que ele fala abólvora. Uma gracinha. Espero que vocês tenham gostado de mais desse vídeo. Vão lá no meu Instagram que eu vou deixar o molde direitinho com as medidas. E é isso. Até o próximo.